Sempre você é tão pontual e o teu humor. Ô, dona Gracie, os meus respeitos, como é? Não está, eu não estou tão bem quanto o senhor, seu preferido. Ora, não diga. Quero, me refiro ao seu brilhante futuro político. Não, quanto ao futuro político, isso é uma conjectura inexorável, porque realmente o meu presente é uma confirmação e o meu futuro é outra confirmação. Os anjos digam amém, meu amor. Como é que é? Vocês vão dançar? Lógico. Primeiro a gente janta, depois a gente se balança. Ela adora dançar. Ela adora dançar. Vocês dançam rock? Claro. Olha a pergunta da outra. Deixa eu estar aqui, dona Gracie, o que você está pensando? É que a gente dança valsa, dança tango? Não, senhora, o meu prefeito dança tudo, é fantástico. Bom, quer dizer, aqui em Monte Santo, né? Realmente eu tenho que manter a autoridade austera do grande prefeito. Mas no Rio de Janeiro, a gente bota pra quebrar. Mostra pra ela, meu amor, mostra. Não sei se der, vou... Claro que deve. Mas em todo caso... Não, não é samba, barreira, tem um break que eu te ensinei. Just be ready, be ready, just be ready. Isso aí, meu amor, não é magnífico? Não, não é samba, não é samba, não é samba. O senhor deseja alguma coisa? Eu sou o apaixonado secreto. Pensei que a senhora não viesse. Senhor Tonicão, mas o que é que deu a senhora? O que é que passou pela sua cabeça me escrevendo aquelas cartas? Eu estou apaixonado pela senhora. Pensei que já soubesse. O senhor já se olhou no espelho, por acaso? Eu sei que não sou homem bonito, mas... Escuta aqui, Sr. Tonicão. Quem é que escrevia aquelas cartas? Não, por quê? Eu tenho certeza de que não é o senhor para eu. Meu Deus, mas é um estilo tão repuscado. É que sempre prestei muita atenção no discurso do chefe. Dona Elvira, aceite o meu afeto. Nunca a senhora teve na vida um amor tão grande e tão sincero... ...como o sentimento que eu lhe dedico. Mas que atrevimento seu, hein, Sr. Tonicão, me escrevendo aquelas cartas? Se eu ofendi, peço que me desculpe. Não foi essa a minha intenção. É que sempre vim na senhora, assim uma criatura tão sozinha, assim como eu. Mas o senhor é muito presunçoso. Que ideia lhe passou pela cabeça, pensando que eu pudesse corresponder aos seus sentimentos? Bem, eu sou um homem de uma boa situação financeira. E quando o chefe for eleito, eu serei recompensado, ele prometeu. Meu Deus, eu... Eu não... Eu não imaginei que o apaixonado secreto pudesse ser o do senhor. Qualquer um. Não, mas... Não, meu senhor. Por favor. Pois eu tenho vivido com uma sombra sempre ao seu lado, Dona Elvira. Esperando por este momento. Posso guardar uma esperança? Claro que não. Eu... Eu só quero lhe pedir uma coisa. Peça, peça. Por favor. Por favor. Não comente esse episódio vindículo com ninguém. Tietchan. Tietchan. Tietchan.